Atenção pecuaristas, começou hoje a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. Até 30 de novembro, todo rebanho de bovinos e bubalinos deve ser vacinado contra a febre aftosa. Os animais vacinados na primeira campanha, em maio, que tinham na época dois anos, também devem ser imunizados agora. A vacinação é obrigatória. Quem deixar de vacinar pode levar multa de cinco unidades fiscais do Estado, o que corresponde a quase R$ 126,00 por cabeça. O produtor também deve comunicar a vacinação à Coordenadoria de Defesa Agropecuária.